Bem-vindos ao canal Tchê Xadrez Arredrez, trazendo hoje o primeiro dia das quartas de final da FID World Cup, a Copa do Mundo de Xadrez da FID 2021. Eita galera, os confrontos aqui pegando fogo. Você tá vendo na tela aí os confrontos, né? Tabá Tabáei contra o Vladimir Fedosev. Temos o Guriati contra o Yanduda. Temos também o Shantlan dos Estados Unidos contra o Sergei Kariakim. Temos o Magnus Carlsen contra o Etienne Bacro, da França. É isso aí galera, vamos lá. Primeira partida que eu vou mostrar hoje. Tabá Tabáei do Irã contra o Vladimir Fedosev da Rússia. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. A gente tá colocando mais como forma de resumo aqui no canal, beleza? Mas se você quiser fazer sua própria análise da partida, uma análise mais aprofundada, o link de cada partida tá nos comentários. Nos comentários não, perdão. Na descrição do vídeo, tá certo? E segue a gente lá no Instagram, perfil Tchê Xadrez Arredrez. O link também tá na descrição do vídeo. Tá rolando um sorteio de um tabuleiro de xadrez, um jogo de xadrez completo. Muito bacana, fácil, simples e grátis pra participar. Então o link tá na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, ó. Tabá Tabáei jogando de brancas aqui, mandou um c4, tivemos e6, cavalo c3, d5, d4, bispo e7, c por d5, e por d5. Agora bispo f4, c6, e3, bispo f5, cavalo de gen e2, cavalo f6, cavalo g3. E agora bispo e6, e agora bispo e6, o bispo estava atacado, bispo d3 desenvolvendo, possibilitando o rock, g6, h4, cavalo de bem d7, h5, eita, avançando aí, tentando expor a cobertura, evitando aí, tentando limitar o rock adversário, né? Tentando colocar medo ali na coluna g e h, tivemos torre em g8, h por g6, h por g6, agora cavalo de gen e2, cavalo h5, dama c2, cavalo por f4, eliminando o par de bispos, cavalo por f4. Agora cavalo f8, e tivemos aqui grande rock, aqui pelas brancas, bispo d6, rei b1, agora dama a5, a3, grande rock também aqui pelas pretas, tivemos cavalo a4, dama c7. Agora g3, bispo g4, torre c1, bispo f3, atacando a torre, torre de h em e1, cavalo d7, b4, rei b8, dama b3, cavalo b6, cavalo c5, evitando as trocas, dama e7, a4, g5, cavalo e2, torre h8, cavalo c3, bastante manobras, é um jogo muito posicional, torre h2, torre c2, protegendo a e7, no caso a segunda fileira das brancas, cavalo c4, tentando entrar na posição, tivemos e4, bispo por c5, b por c5, bispo por e4, e cavalo por e4, e aqui eles concordaram no empate, galera. Tivemos então, primeiro dia aqui, de jogos das quartas de final, empate entre o Tabata Bahia e o Fedoseev. Na outra partida, Vidite Guriati jogando de brancas contra o polonês Janduda, o Vidite Guriati é da Índia, Janduda é da Polônia, aqui tivemos d4 aqui pelo Vidite Guriati, cavalo f6, c4, e6, g3, d5, bispo g2, bispo e7, cavalo f3, rock, rock, c6, dama c2, b6, torre d1, bispo b7, bispo f4, desenvolvendo, cavalo de bem d7, cavalo e5, cavalo h5, atacando bispo, bispo volta para d2, cavalo volta ali para, cavalo de h para f6, agora c por d5, c por d5, e cavalo c6, bispo por c6, dama por c6, torre c8, atacando a dama, dama volta para a4, dama c7, cavalo c3, dama b7, e3, a6, dama b3, torre c7, torre de bem c1, b5, cavalo e2, cavalo b6, torre por c7, dama por c7, agora torre c1, atacando a dama, dama, cavalo c4, bloqueando, bispo b4, torre b8, cavalo f4, bispo por b4, dama por b4, a5, dama e1, dama b6, cavalo b3, perdão, cavalo d3, b4, b3, cavalo d6, e agora cavalo c5, torre c8, cavalo a4, atacando a dama, dama d8, bispo f1, torre por c1, dama por c1, g5, e depois de a3, eles também concordaram no empate nesse primeiro dia, então amanhã, quem ganhar, leva a classificação, vai para a semifinal, em caso de empate, a gente vai para um terceiro dia de jogos, aquele mesmo esquema dos dias seguintes, desempates, duas partidas, 25 mais 10, depois duas partidas, 10 mais 10, permanecendo empate, e permanecendo novamente o empate, partidas de blitz, 5 mais 3, e permanecendo empate o Armageddon, aqui são partidas clássicas, 1 hora e meia para cada jogador, com 30 segundos de incremento no relógio, partidas pensadas, partidas clássicas, e agora aqui ó, Shankland, dos Estados Unidos da América, jogando aqui contra o russo, o Sergei Karekin, o Shankland está jogando de brancas, e mandou um c4 galera, jogando bastante c4 aí hoje, e5, g3, c6, cavalo f3, e4, expandindo aí, mandando logo um e4, atacando esse cavalo, cavalo d4, d5, c por d5, dama por d5, e agora e3, protegendo o cavalo, bispo c5, intensificando a pressão aí no centro, cavalo c3, atacando a dama, dama e5, d3, agora e por d3, dama por d3, e agora cavalo f6, bispo g2, rock, rock, agora torre d8, colocando a torre na mesma coluna da dama, fazendo pressão aqui no, nessa peça aqui, o cavalo tá cravado, e tem 3 ataques nele aqui, ou então o americano tem que fazer alguma coisa, ele faz cavalo f3, contra atacando né, deixando a dama, porém, atacando a dama do adversário, o Sergei Karekin aceita o desafio, torre por d3, cavalo por e5, agora a torre tá atacada, torre d8, ela volta satisfeita, b3, bispo e6, bispo b2, cavalo a6, torre de a em d1, bispo e7, cavalo e2, cavalo b4, cavalo d4, bispo d5, a3, expulsando o cavalo, cavalo, cavalo volta pra 6, tivemos b4 expandindo aí na ala da dama, bispo por g2, rei por g2, e agora c5 atacando o cavalo, cavalo vai pra f5 atacando o bispo, bispo vai pra f8 em segurança, b5 atacando o cavalo, cavalo c7, a4, o peão tava atacado né, o cavalo saiu do ataque com o contra-ataque né, então a4 protegeu tudo, cavalo de f5, tivemos cavalo c4, g6 atacando o cavalo, cavalo h4, cavalo b6 possibilitando trocas, torre captura d8, torre captura d8, cavalo por b6, a por b6, agora aqui o cg Karekin tá com peões dobrados, tá com peão fraco aqui em b7, pode virar alvo, tivemos cavalo f3, torre a8, atacando esse peão aqui que também tá, ele tá atrasado né, tivemos primeiro ó, bispo em e5, deixando o peão aqui mas atacando o cavalo, tivemos cavalo em e8, e agora torre a1 protegendo aquele peão que estava indefeso, f6 atacando o bispo, bispo volta pra c3, e agora rei f7 colocando o rei no jogo, estamos partindo pra um final aqui, cavalo d2, bispo d6, rei f1, rei e6, rei e2, agora h5, rei d3, bispo c7, e agora um f4 aqui, cavalo d6, e4, f5 buscando rupturas, e5 atacando o cavalo, aqui o shankland não vai pras trocas, cavalo f7, agora rei c4, rei e7 pelo Karekin, tivemos cavalo f1 manobrando, cavalo d8, cavalo e3, a posição tá meio fechada, então eles vão ter que jogar, jogar precisos agora com os cavalos, cavalo e6, e agora a5, b por a5, b6 primeiramente, atacando aqui o bispo, o que que tá acontecendo, tá entregando mais um peão, esse peão tá indefeso, mas aqui se o, se o Karekin capturar o peão, tá levando um duplo aqui né, tá levando cheque, e perdendo o bispo na sequência, então aqui o, por enquanto as brancas entregaram o peão, em busca da iniciativa, bispo volta para d8, e agora torre d1, atacando novamente esse bispo, cavalo bloqueia tudo com d4, cavalo d4, agora cavalo d5, cheque, rei f7, e agora bispo por d4, c por d4, e torre por d4, tivemos torre c8, cheque, cavalo c7 bloqueando, bispo por c7, e agora primeiramente, olha que interessante aqui, um lance intermediário, olha que manobra legal, cavalo c7 bloqueando, cheque, bispo por c7, e agora torre por d7 primeiramente, rei e6, torre por c7, torre por c7, cheque, e agora b por c7, vai promover, não, rei d7, só que agora rei b5, rei por c7, rei por a5, agora rei c6, rei b4, rei b6 ganhando a posição, rei c4, rei c6, rei d4, b5, e depois de h3 aqui, as pretas desistiram, ponto pro americano, chequei que era quem desistiu nessa posição, o que que tá acontecendo aqui, os peões estão conectados, aqui ele não vai conseguir avançar porque o rei vai parar tudo, e se o rei quiser ficar protegendo esse peão, ele vai descuidar do peão passado, e aqui não tem o que fazer, uma hora ele vai ter que descuidar desse peão, aqui como estão todos conectados, aqui o Shangland vai conseguir capturar esse peão, e vai conseguir dar suporte aqui pro avanço dos peões, de repente até trocar mais peões, e com certeza vai conseguir a promoção, então ponto pro americano, que depende só de um empate no dia de amanhã, que coisa, o Sergei Karekin que é um dos favoritos aí ao título, começou esse confronto aí perdendo, olha só, parabéns aí pro americano. agora aqui na última partida do dia, a das mais esperadas, todos os focos, todos os holofotes aí estão no atual campeão mundial, Magnus Carlsen jogando de pretas hoje aqui, vamos colocar na visão do Magnus aqui, peraí, opa, girar o tabuleiro, ahê, beleza, tá jogando contra o o Etienne Bacro da França, e o norueguês Magnus Carlsen jogando de pretas, Bacro segue aqui com E4, lance do Bob Fischer, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, abertura Rui Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6 desenvolvendo, Roque, bispo E7, possibilitando Roque nas próximas jogadas, tivemos agora, torre E1, B5 atacando esse bispo, bispo B3, Roque aqui pelo Magnus Carlos Carlsen, A4, bispo B7, D3, D6, bispo D2, dama D7, cavalo C3, cavalo A5, e agora bispo A2, voltando em segurança ali, quer manter o, o Bacro quer manter esse bispo aqui na diagonal do rei, é um bispo muito forte na Rui Lopes, tivemos C5, cavalo E2, manobrando aí o cavalo da Rui Lopes, cavalo C6, cavalo G3, sempre fica nessas, geralmente na Rui Lopes, fica essa configuração de cavalo, porque esse cavalo quer vir aqui pra um posto avançado em F5, tivemos D5, E por D5, cavalo por D5, e agora C3, tivemos torre de A em D8, A por B5, A por B5, e agora cavalo por E5, aqui vamos ver, ó, Magnus Carlsen tá com peão a menos, é isso? 5 peões contra 6, é isso aí, Magnus Carlsen com peão a menos, cavalo por E5, agora torre por E5, dama D6, opa, dama D6 não, bispo D6, perdão, torre volta pra E1, torre tava sendo atacada, e agora cavalo F4, bispo por F4, bispo por F4, cavalo E4, dama C7, G3 atacando o bispo, bispo volta aqui pra E5, tivemos F4, correndo atrás do bispo aí, bispo volta pra D6, tivemos dama H5, vindo pra ataques de checkmate aqui, quer vir com tudo, quer vir com ataques, quer de repente manobrar esse bispo também, tá, agora tá começando a pressão aqui contra o atual campeão mundial, ele faz aqui dama c6, dama H3, aqui o lance do Magnus Carlsen foi uma imprecisão, segundo os computadores, só que esse lance dama H3 foi um blunder aqui pelo francês, e aqui tivemos C4, D4, não querendo trocar esses peões, e agora torre de D8, D5 atacando a dama, dama por D5, e agora torre de A em D1, então a ideia do francês foi devolver o peão, que ele tava mais, e agora abrir colunas, abrir caminho pra torre dele, tá atacando a dama, vai querer ganhar esse bispo aqui, ó, tá querendo ganhar tudo, e agora torre por E4, galera, esse lance agora foi chocante, torre por E4, você tá sentado aí na sua cadeira, no seu sofá, deixou a dama o Magnus Carlsen, o que ele tá fazendo, galera? Torre por D5, perdeu a dama aqui, só que torre por E1, cheque, então ele aqui, ó, ele entregou a dama por um cavalo e por uma torre, rei F2, torre de F8 protegendo, agora torre E5 propondo trocas aí, agora com a dama mais com a dama no tabuleiro, tudo que o francês quer é trocar peça, bispo por E5, rei por E1, só que agora bispo por C3, cheque, rei F1, bispo C8 atacando a dama, dama G2, bispo F5, e agora dama D5, bispo E6 atacando a dama novamente, dama C5, bispo por B2, rei por G2, ou rei G2, perdão, bispo D7, protegendo aqui esse peão, agora que o francês quer capturar o bispo em D7, fez dama D5, só que agora torre D8, ameaçando aqui um descoberto aqui, ganhando a dama na sequência, dama C5, e aqui bispo F6, solidificando aqui a posição, a gente brincou ali, brinquei ali no lance anterior do Magnus, que ele sacrificou a dama, tudo mais, só que ele sacrificou a dama, modo de falar, trocou a dama por um cavalo e uma torre, e o rei do adversário está muito exposto, ele tem dois bispos muito ativos, a posição está muito aberta, então tem todo tipo de ataque aqui, tem uma torre podendo jogar também, fácil, 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 então aqui valeu a pena esse sacrifício aqui, essa troca de qualidade do Magnus, tivemos bispo B1, agora G6, colocando, tentando colocar granito aqui na posição, G4, vai tentar estourar a cobertura do rei, para poder atacar com a dama, agora bispo por G4, dama por B5, e agora simplesmente C3, avançando com o peão passado, F5, e depois de G5 aqui, o Etienne bacrou, abandonou a partida, ponto para o Magnus Carlsen galera, com direito a gambito da dama e tudo, gambito da rainha, fez juiz ao filme aí, aqui galera, a posição está dando ganha segundo o computador, 5 pontos de vantagem para o Magnus, 5.3, e aqui o rei está muito exposto, agora o rei está numa fortaleza, o rei do Magnus, aqui não vai conseguir entrar na posição, o próprio peão está bloqueando o bispo, aqui o Magnus tem peão passado, vai conseguir dar suporte para esse peão, e aqui não tem como, não tem como o francês entrar na posição, e aqui ele, com bastante tempo no relógio, eles tinham acabado de passar, aqui a gente está no lance 44, então no lance 40 eles ganharam mais meia hora no relógio, e aí o francês não propôs, não opôs, nem colocou nem resistência nessa posição, abandonou e vai tentar o tudo ou nada amanhã, então galera, só repassando os resultados aqui, Tabata E contra o Fedosev, empate, quem vencer amanhã vai para a semifinal, ou teremos um empate no terceiro dia, ou desempate no terceiro dia, Guriati contra o Yanduda, novo empate, mesma coisa quem vencer amanhã, está classificado, Shankland venceu o Segei Garekin, e joga por um empate, joga com regulamento embaixo do braço amanhã, então empate classifica o americano, e aqui o Magnus Carlsen é a mesma coisa, joga pelo empate, jogando de brancas amanhã, foi uma excelente vitória aqui do Magnus, e é isso aí galera, esse foi o resumão da rodada, do primeiro dia das quartas de final, e é isso aí, comenta aí no vídeo, deixa o seu like, seu comentário, deixa aqui nos comentários, quem você acha que vai ser o campeão da Copa do Mundo 2021 Feed, comenta aí, beleza? Compartilha para geral, e segue a gente lá no Instagram, tá certo? link na descrição do vídeo, e é isso aí, canal Tcha Xadrez Arredrez, valeu!